Outro drible, Ferdinando em cima dele, Caio, é só acercar, é só acercar, Caio, meteu na área, olha o perigo, oh perigo, salgou, Rafael Martins, salgou o bacalhau, salgou o bacalhau, rubro verde, aos 17 minutos, um tirambaço, a verdade foi essa, recebe bem a equipe do Aldax, marcação está errada de novo, olha aí, olha aí, salgou o bacalhau, salgou o bacalhau novamente, ali com a jogada do Rafinha no canto direito e o Zé contou que estava tudo errado ali, estava espinhudo esse bacalhau e olha lá, aos 30 minutos, 2 a 0, o contra-ataque seria dos homens se não tivesse ali a presença do Correia, bico da chuteira, Moisés, agora vai a rádio, gol, 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 da portuguesa, aos 14 minutos, o Flecha Rádia, na bola do Moisés, sem freno, sem freno, sem freno, sem freno, a rádia, vai levando, vai levando, olha lá o Caio, rolou no encostado da zaga, Danilo, Lexon, salgou, salgou o bacalhau, bola sobrou ali na área, e o Rafael Martins, com espírito de artilheiro, depois de mais um milagre do Gledson, mas aquilo que não estamos dizendo desde o começo do jogo, não precisa sair, e às vezes parece que o jogador também não sabe fazer leitura da jogada, impressionante, ela matada, colocou para o Everton, resvalou, ainda vai sobrar ali, bate para o gol, olha, tira, baço, gol, da Lusa, Sols, um golaço, aos 45 minutos, 5 minutos, no rebote, pegou no coração, da bola, aos 43, 45, tempo corrido, mas como tivemos a parada técnica, aos 43 minutos, Sols, sem freio, sem freio, sem freio, ainda está tempo, Lusa, ainda está tempo, Lusa, 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 Obrigado.